As empresas brasileiras devem considerar inúmeras formas de pagamento e suas particularidades na hora de desenvolver e oferecer um software completo. E você, desenvolvedor, sabe quais são os principais tipos de pagamentos utilizados no Brasil? Meu nome é Ellen, eu sou da Operação Fintech e hoje vamos conversar sobre as formas de pagamento que utilizamos aqui no Brasil. Mas antes, inscreva-se em nosso canal para acompanhar outros conteúdos como este. Aqui no canal já falamos sobre o TED e DOC, duas formas de transferência muito utilizadas aqui no Brasil. Vou deixar um card aqui em cima caso você queira se informar mais sobre esse tema. Aqui nós iremos falar sobre as formas de pagamentos. Vamos começar com o pagamento de salários. Os salários dos funcionários registrados em carteira, a CLT, devem ser pagos por lei até o quinto dia útil do mês posterior ao trabalho. Ele ainda inclui os benefícios acordados com o profissional, como vale alimentação, vale transporte, horas extras e entre outros. Além disso, para funcionários que recebem salários acima de R$ 1.659,38, a contribuição previdenciária deve ser descontada. E ainda sobre pagamentos de salário, temos os funcionários de baixa renda, que têm filhos de até 14 anos ou de qualquer idade, porém com algum tipo de deficiência física ou intelectual. Nesse caso, há o salário família. Esse tipo de benefício deve ser pago pelo empregador conforme a tabela de valores estabelecida pelo governo federal e será reembolsado posteriormente pelo próprio governo. Agora vamos para o pagamento de tributos. Tributos são os valores obrigatórios que devem ser pagos por todos os cidadãos e empresas brasileiras. Essa foi a forma que o país criou para arrecadar valores para serem revertidos em melhorias nos direitos da população, como saúde, educação, segurança, entre outros. Sobre os principais tributos que devem ser pagos pelas pessoas físicas ou jurídicas, temos o IPTU, o IPVA, empréstimos, contribuições para fiscais, entre outros. Aqui na descrição, deixei um link que te direciona para um artigo que especifica os principais tributos nacionais. E por fim, vamos falar sobre o pagamento de fornecedores. O planejamento de pagamento dos fornecedores é essencial para manter o fluxo de caixa da empresa estável. Atrasos de pagamento podem acarretar penalidades como multas e juros, sem contar que o não agendamento dessas despesas pode gerar problemas com os fornecedores. Estes pagamentos envolvem muito planejamento, desde a quantidade de produto comprada até o armazenamento, estoque e os novos pedidos. Ou seja, esta forma de pagamento, se não for executada com automação e programação, pode prejudicar não apenas a saúde financeira da sua empresa, mas também os fornecedores. E para isso, desenvolvedor, nós temos a solução. Entre as vantagens da API de pagamento da TecnoSpeed, temos a geração e envio ao banco de remessas, conciliação dos arquivos de retorno gerados pelo banco, e, além disso, faz a conciliação de extrato bancário. Tudo isso de forma automática. Deixei o link na descrição com mais detalhes. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Semanalmente, trazemos diversos conteúdos relevantes para você, desenvolvedor de Software House. Até a próxima!